Aleluia, Glória a Deus Nos trazendo uma palavra produtória Auxiliar com o nome de Deus Aleluia Feito o fim, trazendo uma honra A parte de Deus para a nossa vida Aleluia a Jesus Cristo Grande Deus Aumentar a igreja capaz de se morar Amém Aproveitando que eu me entrego Vou fazer uma leitura em Lucas Capítulo 1 Verso 80 Grande Deus Deus de poder, Deus de bondade Lucas capítulo 1 Verso 80 Amém Diz assim O menino crescia E se robustecia em espírito E esteve nos desertos Até o dia em que havia de mostrar-se a Israel Amém Amém Palavra de Espírito Aleluia Fortalecia em espírito Muita gente hoje quer crescer Financeiramente crescer Ministerialmente Crescer em tantas coisas Mas poucos Querem crescer em espírito E ele esteve no deserto E ele esteve no deserto até o dia de mostrar-se a Israel Muitos querem aparecer Mas poucos querem passar pelo deserto É no deserto que a gente tem providência Vê a providência de Deus O povo do Egito O povo do Egito Quando estava no Egito Comia e bebia A vontade Mas quando passou pelo deserto Viu que só Deus No deserto não tinha supermercado No deserto não tinha água No deserto não tinha nada E se tivesse dinheiro Nada podia comprar Mas quando faltava alguma coisa Vinha do céu Aleluia Quando faltava alguma coisa Só podia vir do céu Se tu espera alguma coisa Irmão Vai vinha do céu Aleluia Palavra em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus É Uma palavra breve Mas bem objetiva Aleluia Direta do trono de Deus Direta do céu Não tem outro caminho Meus irmãos Na vitória O caminho do deserto O caminho do deserto Leva o que? É Jesus O deserto significa provação É Lugar de aperto O povo do Egito Estava no deserto É só provação Eles passavam provação É Mas só que Muitos deles Não chegaram Na terra prometida Porque Não foram aprovados No deserto Só dois homens Foram Entraram na terra de Canaã Viu Era um deserto Que Deus te prova Para depois te aprovar Grande louça O nome usado Nas mãos de Deus É Irmão Fátima Alô a Deus também Glória a Deus A irmã Fátima Serva do Senhor Que está conosco Neste trabalho A pioneira Neste culto Vai louvar ao Senhor Para a honra e glória No nome de Jesus Cristo Glória a Deus